Confira agora como foi a nossa festa de aniversário com o CTG lotado, a apresentação da Invernada Artística e ainda o brilho de Tostão fizeram uma festa maravilhosa. A noite foi de festa. Com a participação da sociedade em geral, o CTG ficou lotado. Na entrada, a marca de alguns parceiros. Com a alegria de dois anos de sucesso, a comemoração foi de parceria com empresários, produtores rurais, representantes de segmentos organizados em Jatay. A apresentação da Invernada Artística encantou os participantes. O professor da Invernada falou da importância da apresentação como estímulo para os ensaios. Agora nós temos a integração em Mineiros dia 5 de junho e o FEGAR pedia 15, 16, 17 na Bahia em Luiz Eduardo. Então esse trabalho de apresentar, levar esse grupo para as outras comunidades, conhecer o nosso trabalho, fortalece o espírito deles para o concurso que vai ter lá em Luiz Eduardo. Com caldos e cachaça que segundo os entendedores é da boa, a festa ganhou muito mais ânimo quando o Tostão começou a se exibir na sanfona. Ele ainda demonstra os estilos musicais feitos na sanfona nas diversas regiões do país. Nós temos quatro estilos de tocar sanfona. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, o gaúcho chama sanfona de gaita. E o gaúcho toca bem assim, ó. Música Minas Gerais e Goiás, a sanfona aqui é tocada assim, ó. Música Agora, você vai no Nordeste? Lá a sanfona é tocada mais corrida. Lá é sinal. Agora, você vai no Mato Grosso do Sul. Sanfona tocada mais chorada. Lá é sinal. E assim, pelo chão. Música Pelas mesas, junto aos convidados. Música A noite foi espetacular. O show da gente foi legal e teve também um caldo, né? Que caldo, bom, que você fez. Que festa organizada. Você está de parabéns. E eu quero assim que não só você já está aí, a pessoa que precisar pode contar com a gente, viu? Porque esse trabalho que nós fizemos aí foi para arrecadar dinheiro para o câncer, né? Para o hospital do câncer. Então, nós temos que fazer isso aí direto para todo mundo ajudar, porque isso aí nós estamos ajudando o próprio irmão. Com certeza. E você está de parabéns, que você vem batalhando com essa festa aí, né? Você com sua equipe, né? E chegou esse ponto de fazer essa festa maravilhosa que você fez ontem. Você está de parabéns. Para o Núcleo Regional de Combate ao Câncer, a noite contribuiu, mais uma vez, com suas ações, já que toda a portaria foi destinada à instituição. É muito importante, porque sem essa participação, nós não conseguimos atingir o nosso objetivo, né? Só com a participação da comunidade mesmo que a gente consegue. O Jatai Rural está de parabéns. E eu, né, espero que essa parceria entre Jatai Rural e Núcleo de Combate ao Câncer dure pelo menos mais uns 45 anos pela frente. E para finalizar, os casais foram para a pista aproveitar a habilidade do Tostão com a sua banda que marcou os dois anos do Jatai Rural. A nós, fica gratidão a todos os parceiros e telespectadores nesses 24 meses. O Jatai Rural e Núcleo de Combate ao Câncer dure pelo menos mais uns 45 anos do Jatai Rural e Núcleo de Combate ao Câncer dure pelo menos mais uns 45 anos do Jatai Rural. A nós, fica gratidão a todos os dois anos do Jatai Rural.